Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Ai, eu nem acredito que eu vou viajar, acho que vai ser tão legal! Ei, você aí, criança, você por acaso a Xim já viajou? Pra onde que você viajou? Quer ver aqui pra eu saber? Eu vou viajar com a minha mamãe lá pros Estados dos Unidos! E eu vou de vião, eu não cantei de vião! Ai, a minha mamãe vai me arrumar pra viajar! Pra ir pra essa viagem super divertida, a Mandinha vai precisar de algumas coisas! Ela vai levar essa bolsinha de viagem, que é bem bonitinha! Olha só, tem vários desenhos de aviãozinho na bolsinha! Ela carrega assim e tem um fechinho aqui, ó! Que a gente vai colocar aqui dentro tudo que a Mandinha vai levar! Então eu vou deixar aqui, vou mostrar pra vocês o que a Mandinha vai levar! A Mandinha vai levar esse biscoitinho aqui, ó! Creme Crack! Ele veio com esse kit de viagem, então ela vai levar! Porque se ela tiver uma fominha na viagem, ela pode comer! Além disso, ela vai levar também esse chocolatezinho! Olha que coisa mais fofinha que é esse chocolate em barra! Olha, ele é de plástico, mas ele é bem bonitinho! E tem essa caixinha aqui, ó! Miam! Chocolate! Ela vai levar também! Aqui eu tenho uma cartinha de baralho! Que ela pode jogar junto comigo, que vou com ela! Ou até mesmo com algum amiguinho que ela conheça! E olha só que legal essas cartinhas, olha! Tem muita coisinha legal aqui, olha! É bem bonitinha essa cartinha! E dá pra se distrair também, né? Já que ela vai ficar muito tempo no avião, porque daqui até os Estados Unidos é muito longe! Então a Amandinha vai demorar muito tempo no avião! A Amandinha e a mamãe! Vou fechar aqui a cartinha e vou colocar aqui na malinha da Amandinha! Ela também vai precisar desse bilhete de trem! Olha só que bonitinho! Bilhete de trem! Porque ela vai andar de trem lá! Então eu vou colocar aqui também na bolsinha dela! Esse aqui é o cartão de embarque da Amandinha! Olha só que bonitinho! E aqui, ó! Tem aqui uma fotinho bem legal de vários países! E aqui tá a passagem dela! Olha só que bonitinho! Eu vou colocar aqui dentro a passagem da Amandinha! Pra ela poder levar! Não pode esquecer a passagem pra embarcar no avião! Ela também vai levar essa loção aqui, ó! É uma loção de coco! Porque se a mãozinha dela ficar um pouquinho desidratada, é só ela passar a loção! Tem essa saboneteira mega fofa! Aqui tem um sabonetezinho! Olha só que bonitinho! Ela pode lavar as mãos antes de comer o lanchinho! Aqui tem mais uma bolsinha que é uma necessaire! Olha que fofinha que ela é! Toda rosa, com aviõezinhos! E aqui a Amandinha vai guardar o passaporte dela! Olha aqui o passaporte da Amandinha! Ah, essa foto não parece muito com a Amandinha não, né? Mas é da Amandinha esse passaporte! E olha que bonitinho! Tá vendo só? Eu vou guardar aqui nessa bolsinha! Vou fechar! E vou colocar aqui na malinha de viagem dela! Ela vai levar também essa outra necessaire aqui, ó! Aqui ela pode colocar algum dinheirinho! Se eu der algum dinheirinho pra ela gastar lá, né? Isso nós só vamos ver lá! Vou guardar aqui! Aqui tem uma pasta de dente e uma escovinha pra ela escovar os dentinhos no avião! E o que não pode faltar numa viagem é uma câmera fotográfica, né? Olha que fofinha que essa câmera é! Ela roda aqui, ó, pra dar o zoom! E a Amandinha vai poder tirar várias fotos e pendurar a câmera no pescoço! Aqui, ó, alguém já tirou uma foto de Paris, da Torre Eiffel! Olha que bonitinho! Mais uma coisinha que a Amandinha também vai levar! Mamãe, eu posso te levar a câmera fotográfica aqui já no pescoço pra eu ir tirando foto de tudo? Ah, sim, Amandinha! É uma boa ideia! Pode sim! Vamos colocar aqui a câmera então na Amandinha! Que aí ela já vai tirando umas fotos no caminho e vai ficar bem legal! Ai, que bom! É a primeira vez que eu vou viajar! Será que vai ser legal essa viagem? O que será que eu vou ver lá? Ei, você aí, sabe por acaso o que que eu vou ver lá? Ah, eu acho que eu vou ver gente, né? É, gente, eu vou ver! E eu vou tirar foto de tudo que eu ver lá e vai ser legal! Eu vou passear com a minha mamãe! Então tchau, amiguinhos, que eu tô com peças, senão a minha mamãe vai brigar porque eu tô atajada, hein? Ah, amiguinhos, você não pode rapar fora do nosso vídeo e dar like não, hein? Tem que dar like aqui! E um beijo, amiguinhos! Até o próximo vídeo! Vou viajar! E um beijo, amiguinhos, amiguinhos, amiguinhos!